Olá, eu sou o The White, e essa é a primeira edição da série Rock do Bom em vídeo. O Ugly Kid Joe surgiu em 1989, mas foi em 1992 que a banda se destacou com ótimos hits, como Everything About You, Cats in the Cradle e Neighbor. O grupo ficou em atividade até 1997, voltou em 2010 e continua na ativa. Assista abaixo o divertido videoclipe da música Neighbor com Ugly Kid Joe. Até a próxima.